O princípio básico de persuasão, básico, que você tem que dominar profundamente é o seguinte. Existe um princípio básico que a gente tem que dominar, a gente tem que dominar, quando a gente vai falar de persuasão. Tudo em persuasão para fazer uma venda é a respeito disso. Então, o que é o isso? A relação entre preço e valor. Vamos entender isso. Cara, se você entender isso de maneira clara e profunda, você vai fazer sorrindo o que o seu concorrente não faz nem chorando. Então, vamos lá. Digamos que aqui eu tenha dois consumidores diferentes. Legal? Dois consumidores diferentes. Então, aqui vamos definir o que é valor e o que é preço. Toda persuasão é em cima dessa relação aqui. O que é valor e o que é preço? Valor. Cara, aprendi isso aqui. Isso aqui é muito importante. Valor. Valor. Eu vou definir aqui. Valor. É até quanto o consumidor pagaria. Não é o que ele vai pagar, mas é até quanto o consumidor pagaria. Até quanto o consumidor pagaria pelo seu produto ou serviço. Ok? Como assim, Conrado? Imagina o seguinte. Imagina que eu tenha produto ou serviço. Esse é o valor. Vamos definir o preço logo para a gente... Vou até mudar de cor aqui, porque vou fazer o seguinte. Vou mudar de cor aqui. Vou colocar isso aqui como azul. Agora em vermelho eu vou falar do preço aqui. E o preço é quanto ele, o consumidor, vai, de fato, pagar. Isso aí todo mundo já sabe. Isso aí não tem muito mistério. Então, quanto ele vai, de fato, pagar. Como assim, Conrado? Então, vamos lá. Vamos explicar esses dois conceitos aqui. Então, isso é preço. Isso é valor. Vamos entender o seguinte. Digamos que eu esteja vendendo. Vou dar um exemplo. Quem já viu esse exemplo não vale, tá? Porque é um exemplo velho que eu já dou há muito tempo. Porque ele é o mais simples que eu consegui descobrir para explicar preço e valor. Então, pega essa caneta aqui. É uma caneta. Uma caneta. Caneta aqui estável. Caneta estável. Uma marca legal e tal. Se um desconhecido, se um desconhecido tentasse vender essa caneta para você... Nas lojas americanas, Calunga, essa caneta custa uns oito reais, tá? Então, se um desconhecido tentasse vender essa caneta para você por duzentos reais. Legal, duzentos reais. A pessoa fala, ó, estou vendo a caneta. É uma estávela, é uma caneta legal. Quanto que é? Duzentos reais. Você sabe que na Calunga ela custa oito. Duzentos reais. Fala para mim. Você vai achar essa caneta de duzentos reais cara ou barata? Cara ou barata? Fala para mim. Cara. Né? Cara. Cara, na Calunga custa oito. Você vai vender por duzentos? Tá louco, cara? Que loucura é essa? Então, essa caneta por duzentos reais, ela está cara. Por quê? Porque na sua cabeça aconteceu uma comparação. E eu te dei, eu te dei já o elemento da comparação. Na Calunga custa oito. Aqui na mão desse cara custa duzentos. Você compara oito com duzentos e fala, opa, opa. Isso aqui está muito alto. A comparação significa oito reais, é o preço justo. Aqui é duzentos reais. Ela está cara. Ela está cara. Então, o que está acontecendo aqui é que você, você viu, você pagaria nessa caneta até uns oito, talvez nove reais, vai? Você pagaria aqui x. Só que o preço da caneta está muito maior. Vou até diminuir um pouquinho. Está muito maior. Ok? Então, o preço dessa caneta está muito maior, muito maior, do que o quanto você pagaria nela, entendeu? O preço da caneta está muito maior, do que o quanto você pagaria nela. Você pagaria até uns oito, nove. Só que o preço que eu estou tentando te vender está duzentos reais. Então, você fala o quê? O consumidor olha e fala, está caro. Caro, isso aqui está muito caro. O que é isso? Então, essa situação aqui é a situação do está caro. Está caro. É a situação do está caro. Só que, só que, essa caneta aqui, ela tem um bônus. Ela tem um bônus. Ela vem com bônus. O bônus é o seguinte. A gente vai falar aqui, depende, depende se eu tiver a caneta no momento. Gente, aqui é uma brincadeira, entendeu? Uma brincadeira. Vamos seguir a... Não vamos pegar exceções mirabolantes. Aqui é uma brincadeira. A gente está brincando aqui, tá bom? Legal. Então, vamos lá. Agora, imagina o seguinte. Essa caneta vem com um bônus. O bônus é o seguinte. Eu só tenho uma caneta, tá? Eu não tenho duas canetas. Eu só tenho uma caneta só. E para quem comprar essa caneta por R$200, vai levar de bônus um dia inteiro comigo, na sua empresa, ajustando todos os processos de vendas, reescrevendo junto contigo o script de vendas, treinando o vendedor, precificando melhor o teu produto ou serviço, olhando a tua campanha do Instagram, uma consultoria minha, de um dia inteiro, de nove da manhã até onze horas da noite. Ok? Legal. Agora, me fala o seguinte. Essa caneta, agora, por R$200, ela está cara ou ela está barata? Barata. Interessante. Barata. Vamos fazer diferente agora. Vamos fazer diferente. Quem aqui pagaria mais do que... Só tem uma caneta. Quem aqui pagaria mais do que R$200 e fala quanto que pagaria. Quanto você pagaria se você pagasse mais de R$200? Vamos ver. Quanto você pagaria? Vamos ver. Nessa caneta aqui. Caneta com bônus. R$1.000. R$10.000. A caneta está com a Valquise. R$50.000. Valquise, você perdeu. Está com o Marcelo agora. Caneta com o Marcelo agora. R$50.000 do Marcelo. R$50.000 com o Marcelo. Alguém pagaria mais R$1.000. A Ingrid pagaria R$1.000. 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 Tem certeza, Ingrid? R$1.000. R$100.000. Seis ostras. Como assim seis ostras? A osta do Bitcoin? Que osta é essa? Então, R$150.000. Entenderam isso? Vamos botar aqui R$100.000, vai. R$100.000. R$100.000. Então, essa caneta, de repente, em dois minutos, ela saiu de um... Valor percebido. Vou até repetir aqui. Ela saiu de um valor percebido de R$8.000. O preço continua o mesmo, por exemplo, R$200.000. Ela saiu para um valor percebido muito maior. Agora, o valor dela não é mais os R$8.000. Vamos colocar aqui o valor da caneta agora. O valor dela ficou muito maior. Ficou muito maior do que aquele valor inicial. Olha que interessante. Olha que interessante isso. A caneta aumentou o valor. E mesmo mantendo o mesmo preço... Mesmo mantendo o mesmo preço... Porque o preço não mudou. O preço continua exatamente igual. O preço continua exatamente igual. Ele não mudou. Mesmo mantendo o mesmo preço, o valor atribuído à caneta agora está muito maior. O preço não mudou. Agora, essa situação é a situação do está barato. Mas o preço não mudou. O preço não mudou. Está barato. Você entendeu isso? Olha só. Quando você começa a achar que o problema das vendas, do seu produto ou serviço, tem a ver com o seu preço, você tende a baixar o preço... Vamos pegar essa situação 1 aqui. A situação 1. Caramba, não estamos vendendo. Não estamos vendendo. Não estamos vendendo. As pessoas estão falando que está caro. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou dar um desconto. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou diminuir o preço para esse preço aqui. Ao invés de cobrar 200, eu vou cobrar 80. Daí, 80 fica menor do que o valor que a pessoa pagaria. Digamos que a pessoa pagaria 100. Vai, só para a gente arredondar. Vamos botar aqui. Vamos dar valores aqui. Digamos aqui que a pessoa... Aqui ela está atribuindo um valor de R$1.000,00 e o preço é R$1.500,00. Ok? E daí você resolve diminuir o preço para R$800,00. Você está dando um desconto. Desconto aqui é o famoso desconto, tá? É o famoso desconto. E aí você vende. Por quê? Porque aí o valor que a pessoa atribui que é... Ah, eu pagaria até uns R$1.000,00, mais ou menos, R$1.100,00. Porque o valor é uma coisa subjetiva, né? Pagaria... Ficou maior do que os R$800,00. Então, a pessoa falou... Ah, legal. Agora ficou barato. Antes estava caro. Agora ficou barato. Só que, ao invés de você fazer isso daqui, você vai fazer isso daqui. Você vai manter o seu preço, digamos, em R$1.500,00, só que você vai fazer a pessoa perceber um valor. Então, é o seguinte... Caramba, tem tudo isso? Não, não sabia disso. Não. Isso aí vale muito mais do que eu achava que valia. Então, eu pagaria até uns R$4.000,00. Caramba, agora eu entendi o valor que isso tem. E o preço continua R$1.500,00. Então, se o preço continua R$1.500,00, mas agora o valor atribuído aumentou, você transforma uma situação que antes era percebida como está caro para uma situação que é está barato mantendo o seu preço. A persuasão, a base da persuasão, ela reside em você manter o seu preço aumentando o valor percebido, para que mais pessoas comprem com o preço que você está cobrando. E não diminuir o preço matando a tua margem. Porque quando você diminui o preço, você mata a tua margem. Você está matando o lucro do seu negócio, você está matando os dividendos que você poderia tirar no final do ano, no final do semestre. Você está matando aquilo que aumenta o valor percebido, aumenta o valor da sua empresa no mercado. O teu caixa. Você está acabando com a tua reserva de emergência. Porque você vai ter que comprar mais matéria-prima, contratar mais gente, e aí você está matando o teu giro. Entenderam? Então, a persuasão, ela reside em aumentar valor percebido. Então, o seu trabalho agora, em todo esse treinamento, é você responder a seguinte pergunta. Como aumentar, como aumentar o valor, vou colocar aqui numa outra cor aqui para você, o valor percebido, como aumentar o valor percebido do meu produto ou serviço. Vou falar produto aqui, mas é produto ou serviço, tá? Então, alguém me enxergar, ficou errado, mas e para o serviço? Serve também? Sim, serve. Então, aqui, ó. Como é, essa é a sua pergunta fundamental em todo o treinamento, em todo o seu processo de vendas. Como aumentar o valor percebido do meu produto? É isso que você vai se perguntar o tempo todo. Porque quando você aumenta o valor percebido, você faz com que o produto que antes parecia caro, pareça barato, sem alterar o preço. E aí você persuade mais gente a comprar de você. R$ 97,00. Exatamente. 12 parcelas de R$ 9,45. Segunda turma do meu workshop, Scripts que Vendem, em que durante dois dias, online e ao vivo, comigo, ao vivo, eu vou ensinar você a criar scripts de venda matadores para o seu time comercial. Segunda turma, a primeira foi incrível, mais de mil participantes. Agora a gente chegou na segunda turma. A gente faz uma por ano, tá? Então, vai lá, se inscreve para você aproveitar essa oportunidade de aumentar o seu lucro sem precisar investir mais dinheiro. E sim, aumentando a taxa de conversão do seu time de vendas baseado em um script matador. R$ 97,00. Clica no botão que tem em algum lugar aqui nessa tela para você participar dos scripts que vendem. Vai lá.